Fala galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como faz esses efeitos no Snapchat e como adicionar eles nos seus vídeos. Então confira o vídeo depois da vinheta e desde já vai dando aquele likezinho pra ajudar o nosso canal. Então galerinha, a gente voltou aqui e a ferramenta que você vai precisar vai ser o Snap Camera, tá? Que você vai utilizar pra fazer esse recurso. Então baixa o Snap Camera, vou deixar na descrição e você consegue usar esse recurso aí, tá? Eu tô usando o OBS e tem um problema que é o seguinte, o Snap Camera, uma vez que você baixa o aplicativo, tá aqui o aplicativo, ele fica aqui embaixo, o Snap Camera. O que vocês estão observando? Eu tô com o fundo verde, por quê? Porque ele não faz a integração com o Broadcast que é da NVIDIA, ele não consegue reconhecer isso, então eu acabei precisando colocar um fundo verde. Então você olha aqui, ó, em Show Your Camera, você não tem a opção de colocar o Broadcast, então é um recurso complicado. Você consegue colocar aqui o microfone e tal, mas eu acabo utilizando aqui só o efeito dos vídeos, né? Então aqui você tem vários efeitos que você pode aplicar. O que eu tô usando aí com a boca aberta é o FUNNY, então você pode personalizar aqui, tá? Caso você queira, olha, eu posso botar essa carinha, ó. Caso você queira fazer a questão da integração, é... Colocando o fundo transparente, no caso você vai precisar de uma tela verde, né, igual essa dali, eu também tenho algum vídeo no meu canal ensinando sobre isso, e aqui você vai adicionar no OBS como dispositivo de captura de vídeo, tá? Dispositivo de captura de vídeo, no caso eu já tinha adicionado a câmera Snap, é ideal você colocar um nome aí pra você sinalizar a sua câmera, tá? Clica com o botão direito, adiciona filtros, no caso é que eu tô usando o filtro recortar pra preencher, pra ele pegar só a minha cara, não pegar o cenário de fundo. Tô usando o Chroma Key, então assim, dependendo do tipo de efeito que você colocar, pode ser que você tenha que trabalhar um pouco na questão aí do Chroma Key, tá? Então assim, é importante. Aí você tem a correção de cor, também que você pode adicionar pra dar um contraste a mais no seu vídeo. Então é isso, eu achei super legal, tem vários efeitos que você pode explorar, ó. Ó, esse efeito, esse efeito fica até legal no seu vídeo, ó. E aí galera, beleza? Tudo certo? Eu sou um alienígena muito louco. Que viagem é essa, véi? Viu? Então você tem muitos, muitos, muitos efeitos que você consegue colocar, ó. Smile. Enfim, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo o Snap, tá? O link do Snap. E aproveita aí, já dá um likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações, até o próximo vídeo. Aquele abraço no fundo do seu coração. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho